Sorriso bonito, olhar de quem sabe, um pouco da vida Conhece o amor de quem sabe uma dor, guardada escondida Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro, como a pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, que sabe o que quer, que no amor acredita Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega um dia a te ver Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai, ao lembrar do passado Seu olhar distante, vai por um instante, ao tempo durar Toque a maquiagem, cheia de coragem, essa mulher bonita Que já não é minha, que já não é minha, mas a todo fascina E a minha incontrição Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não é de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Pé de quarenta, cinquenta, sessenta Eu só quero ser seu namorado